Música Já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, damos início ao direto do plenário de hoje com mais uma sessão plenária e a retomada do julgamento da ação penal 470. O Tribunal Federal do corrente ano de 2012. Passo a palavra ao secretário Luiz Tomimatsu para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª sessão ordinária realizada em 21 de novembro de 2012. Presente o senhor ministro Joaquim Marbosa. Presente o procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro, Gurgia Santa Pregoado, ação penal. Em continuação, apregou a ação penal 470, que tem como autor procurador-geral da República e como réu, réus, as pessoas já do conhecimento de todos. Passo a fazer a dosimetria do réu José Borba. Inicialmente pelo crime de corrupção passiva. Item 6.4 B.1, artigo 317 do Código Penal. A pena é de 2 a 12 anos e multa. Em ligeira síntese sobre o caso, ora em análise, trata-se do recebimento de vantagem devida por José Borba, negociada com o esquema criminoso de cooptação do Poder Legislativo, implementado pelo partido que controlava o governo federal. A culpabilidade do acusado é exacerbada. O acusado foi líder do PMDB no período dos fatos e conduziu a ala do partido que passou a apoiar o governo federal, tendo em vista a promessa e a efetivação de pagamento de vantagem ilícita pelos corruptores e comprovadamente recebida pelo réu José Borba. Além disso, a atuação de José Borba revela elevada reprovabilidade. Por exemplo, embora sem confessar a prática criminosa, o réu revelou que, aspas, marcou um encontro com Marcos Valério na sede do Partido dos Trabalhadores, localizada no edifício Varig. Além disso, o acusado também esteve no escritório da SMPIB em Brasília com o acusado Marcos Valério. O acusado José Borba chegou a afirmar que procurou o corruptor Marcos Valério porque, aspas, já se falava de Marcos Valério, Marcos Valério influente no governo federal e tal. Aí eu identifiquei ele. Acho que no segundo semestre de 2003, para fins de, aspas, buscar os espaços, e eu frequentava, quando possível, a Casa Civil. Ao frequentar, fica um pouco cansativo. Não é fácil tal, não é fácil os atendimentos, enfim, mas nós fomos recorrendo. Fecha aspas. Nesse contexto, o parlamentar recebeu vantagem indevida de Marcos Valério em troca do seu apoio aos projetos de interesse do governo na Câmara dos Deputados. Todo o contexto revela a reprobabilidade da conduta do réu. O acusado não apresenta antecedentes criminais. A conduta social e a personalidade também não permitem exasperar a pena. Os motivos que conduziram à prática dos crimes de corrupção ativa são extremamente graves, como ficou demonstrado ao longo deste voto, pois o acusado pretendeu não apenas enriquecer-se com a vantagem devida, mas também, aspas, mercantilizar, fecha aspas, o seu mandato e o de seus correligionários, que o acusado liderou durante boa parte do tempo na Câmara dos Deputados, valendo-se de práticas antirrepublicanas, motivos que violam abertamente os mais caros e importantes princípios sobre os quais se apoia o edifício republicano nacional. As circunstâncias dos crimes também são desfavoráveis ao réu. José Borba empregou o seu mandato parlamentar para obter soma elevada em espécie no contexto de importantes votações de interesse do governo na Câmara dos Deputados. Ademais, o réu passou a conduzir os votos de correligionários que promoveram uma divisão interna no partido, para passar a seguir a orientação de José Borba, favorável ao governo. As consequências dos crimes igualmente se mostram extremamente desfavoráveis, com efeito, a corrupção de um parlamentar em troca do seu voto produz lesões muito mais graves ao ordenamento jurídico do que a mínima prevista para o tipo penal, pois envolve bens jurídicos que vão além da mera administração pública, ou seja, o regime democrático, o pluripartidarismo, a separação e a independência entre os poderes, todos inseridos na esfera de previsibilidade do acusado. O crime praticado pelo réu José Borba tem, por consequência, gravíssima lesão à democracia, que é caracterizada exatamente pelo diálogo entre opiniões e visões distintas das dos representantes eleitos pelo povo. Foi essa prática dialética e a confiança nela depositada pelos eleitores que lhe otorgaram o mandato eletivo que o réu impediu em troca de dinheiro. Conforme ficou... Conforme ficou decidido pelo plenário em relação aos delitos imputados no capítulo 6 da denúncia, aplica-se a pena estabelecida pela Lei 10.763, de 12 de novembro de 2003. Isso por ser o crime de corrupção passiva, lógica e cronologicamente posterior ao delito de corrupção ativa. A incidência penal é a mesma dos casos anteriormente julgados relativos à corrupção ativa. Por tudo o que foi dito e atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no 317 do Código Penal, eu fixo a pena em três anos e seis meses de reclusão, a pena base e multa estipulada no tipo penal do artigo 317 do Código Penal, que fixo no total de 150 dias multa, cada um no valor de dez vezes o salário mínimo vigente à época dos fatos. ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou de aumento, eu torno a pena definitiva em três anos e seis meses de reclusão. É como voto. Como voto, o eminente ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, Eu tenho uma divergência, com vossa excelência, não só no quântum, como também no que tange a data da incidência da lei. Eu tenho aqui um trecho da denúncia, folha 121 da denúncia, folha 573 dos autos, em que pinço a seguinte frase do Ministério Público, do Procurador-Geral da República, Segundo a informação de Marcos Valério, José Borba foi beneficiado com valores na ordem de R$ 2,1 milhões, mediante pagamentos efetuados no esquema de lavagem, já narrados nas seguintes datas. 16 de novembro de 2003, R$ 250 mil. 25 de novembro de 2003, R$ 250 mil. 20 de novembro de 2003, R$ 200 mil. 27 de novembro de 2003, R$ 200 mil. 4 de novembro de 2003, R$ 200 mil. E aí, 5 de novembro de 2004, R$ 1 milhão. Ciente da origem lista, etc. Aí, diz o Ministério Público, no entanto, ficou provado o pagamento de uma das parcelas disponibilizadas pelo grupo de Marcos Valério, no valor de R$ 200 mil, ao ex-deputado federal José Borba, que recebeu esse dinheiro das mãos de Simone Vasconcelos. Aí, diz, nessa ocasião, o próprio José Borba compareceu ao Banco Rural em Brasília, procurou o tesoureiro, etc. E as folhas 354, das alegações finais, também se diz que apenas uma vantagem devida foi comprovada. Isto se deu antes da lei, da alteração da legislação. Então, eu só aplico aqui o 317 e sua redação anterior. Eu, analisando as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tem que a conduta do réu merece maior reprovabilidade, tendo em vista o cargo que culpava a época dos fatos, qual seja o de deputado federal, cujo exercício pressupõe o preenchimento dos requisitos de moralidade, dignidade, honorabilidade, apanágios de todos aqueles que detêm o mandato popular. E a prática de delito contra a administração pública, por aquele que exerce tão elevado munos públicos, justifica o maior rigor na aplicação da lei penal. Então, eu estou aumentando a pena base em um ano e seis meses acima do mínimo legal, estabelecendo em dois anos e seis meses de reclusão, mais 25 dias multa. Passando a segunda fase da individualização da pena, constato que não incidem atenuantes nem agravantes, de modo que mantenha a pena provisória nessa segunda fase, em dois anos e seis meses de reclusão, mais 25 dias multa. Na terceira fase da dosimetria, constato igualmente que não existe qualquer causa de aumento, tampouco de diminuição da pena, estabeleço definitivamente em dois anos e seis meses de reclusão, mais 25 dias multa. E aqui, no caso, eu fixo o dia multa em 10 salários mínimos, em atenção às condições econômicas do réu, como voto. Dois anos e seis meses e 25 dias multa. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, fiquei com uma dificuldade, porque fiquei exatamente na metade do caminho entre V. Exª e o eminente Revisor. E, na verdade, com relação à aplicação da lei, seria, quem sabe, poder-se acogitar da nossa súmula 711, mas também o que me parece é que a promessa foi anterior. Eu estaria acompanhando o eminente Revisor com relação ao... De um a oito anos, a regiência da lei anterior. Então, pelo indúbio, favoravelmente, vou acompanhar o Revisor, Sr. Presidente, porque eu estava fixando em três anos, partindo de um... tendo como base de um a oito anos. Sr. Presidente, pelo que vem na árvore e pelo que foi incidido na fase antecedente de cognição, eu prefiro que a pena fixada por V. Exª atende a todos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem prejuízo que V. Exª, já na parte final do voto, impõe a substituição das penas por dois restritivos direitos. Estátil, que eu acompanho a V. Exª. Ministra... Carmen. Presidente, eu... Ah, bom, o ministro Toffoli acaba de chegar, o voto dele. Ministro Toffoli, a V. Exª deixa para votar depois, não é? Isso. Ministra Carmen. Eu peço, bem na V. Exª, para acompanhar o Revisor, na esfeira do que acaba de também acrescentar a ministra Rosa, ou seja, fazendo reajuste de aproximação. É como voto, presidente. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, pedindo a vossa excelência, eu acompanho o eminente Revisor neste passo. Também eu tinha fixado em dois anos e seis meses, a Penabalásia fixado também, portanto, em dois anos e seis meses e 120 dias multa. Nesse passo, eu estou mais próximo do... O Revisor fixa a multa, hein? Não, isso sim, a multa... A multa, 25 dias multa, a razão de 10 salários mínimos por dia. Então, eu vou acompanhar neste passo o voto do eminente Revisor. Quanto à multa? Na multa, não é? Eu não tinha aqui a informação quando proferi o voto, mas eu... Acaba de me chegar a informação de que ele cometeu o crime também já na vigência da lei nova. Na lei de... De 2000... De 2000, não, de 2003. 2003, desculpe. Novembro de 2003. 10.763. Isso. Quanto é o anterior, não é? É. Quanto é o anterior? É, a questão anterior. Não, anterior, os pagamentos... 2003, sim, ele já cometeu também na vigência da lei... Ele recebeu em parcelas, não é? Mas o próprio Ministério Público diz que só foi comprovado um recebimento de 200 mil na denúncia. Ocorrido em momento anterior. Anterior. Se foi anterior, não incide a lei, não incide a lei de... Mais grave. Mais grave. Ministro Marco Aurélio. Presidente, apontou o revisor que houve um recebimento no dia 20 de novembro, o único recebimento comprovado. E, portanto, posterior à alteração da lei. Posterior à lei 10.763, que é de 12 de novembro de 2003. Eu acompanho o relator. Penso que a pena, consideradas as circunstâncias judiciais, a majorada em seis meses, se mostra razoável. Por isso, acompanho a sua excelência. Inclusive, quanto à multa. Ministro Celso Tudiano. Presidente, eu peço vênia, vossa excelência, para, em relação à pena privativa de liberdade, acompanhar o voto do eminente ministro revisor, tendo em vista a anterioridade da conduta punível em face da lei 10.763, de 12 de novembro de 2003. Do que se refere à sanção pecuniária, à pena de multa, eu acompanho, no entanto, vossa excelência. Do outro lado, senhor presidente, tendo em vista o que dispõe o artigo 44, parágrafo 2º da Constituição, tratando-se de pena privativa de liberdade superior, desculpe-me, superior, como no caso a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída exatamente por uma pena restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas penas restritivas. Colocou essa matéria? Exato. Eu noto que, do quadro que nos foi apresentado pelo eminente relator, há uma referência à substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos. Mas é preciso explicitar quais são. Eu, enfim, se vossa excelência e seu tribunal me permitirem, eu entendo que uma das penas restritivas, é uma pena importante que nem sempre tem sido observada na prática penal, é a pena restritiva de direitos consistente na limitação de fim de semana. Afinal, nós não podemos desconhecer que qualquer sanção penal, cuide-se de sanção privativa da liberdade, trate-se de pena restritiva de direitos. A sanção penal, por força de sua própria natureza, tem um componente aflitivo muito claro. Quer dizer, pune-se a conduta de quem infringiu a lei penal. Se o objetivo maior é a ressocialização, nem por isso o caráter aflitivo da pena pode ser desconhecido. Quer dizer, as próprias teorias penais, a própria ciência que estuda os fins da pena, a penologia, todas elas mostram que esse caráter minimamente aflitivo existe. E a interdição de fim de semana é uma limitação de fim de semana. É importante. Por quê? Porque é uma forma de eu, condenado, embora não privado da liberdade, sentir o peso da punição pela conduta na qual incidiu, infringindo o ordenamento penal do Estado. E consiste em quê? É o que diz o artigo 48 do Código Penal, combinado com o artigo 151 da Lei de Execução Penal. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por cinco horas diárias em caso de um albergado ou, onde não houver, em outro estabelecimento adequado. Isso aos sábados e domingos. E durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Eu acho que aí surge a ambiguidade e a pena restritiva de direitos passaria a alcançar a liberdade de ir e vir. Não, é uma apenas restrição. Porque terá que ficar recolhido na casa do albergado durante cinco horas. Não, não fica recolhido. Ele fica obrigado a participar e, durante aquele período horário mínimo que estabelece a lei, não há uma supressão do direito de liberdade, o que há é uma restrição. Por isso, a pena é alternativa, é restritiva de direitos. E, como diz o Código Penal, se a pena privativa imposta, como no caso, ou foi, é superior a um ano, então é possível a substituição por duas penas restritivas de direitos. E, se o condenado preenche os requisitos da lei, então ele tem direito subjetivo a essa conversão. É uma alternativa penal. No entanto, o componente aflitivo fica minimamente assinalado, exatamente pela restrição que incide sobre o comportamento do sentenciado. Se ele deixar de atender a essas exigências da lei, se ele simplesmente não comparecer, isso será comunicado ao magistrado competente, ao magistrado competente, e tratando-se de execução penal de condenação criminal imposta em sede originária pelo Supremo Tribunal Federal, é o Supremo Tribunal Federal o juízo da execução, e nenhum outro. Os outros magistrados poderão atuar por delegação do órgão judiciário competente para o processo de execução penal. Mas, tratando-se de condenação penal originária, a execução penal compete ao Supremo Tribunal Federal. E, relator nato, continua sendo, antigamente era o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas, houve uma alteração no regimento interno e, portanto, continua relator do processo de execução penal, o próprio relator da ação penal de conhecimento. De tal modo que, se eventualmente comunicada alguma transgressão a esse dever de comparecimento, poderá haver, nos termos da lei, e estritamente da lei, aí sim, a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Inicial, senhor, me enlouco. Excelência, já tinha abordado esse tema, talvez até num intervalo, e eu me dei, assim, a atenção de ler como é que está funcionando na prática. Então, eu verifiquei que nem em todos os lugares há casas de albergados e a fiscalização é muito deficiente. É verdade. Aí, eu imaginei, por exemplo, o ministro Joaquim Barbosa, ele sugere uma que tem sido eficiente, porque é fiscalizado e realizável, que é a prestação de serviços à comunidade, para entidades que preencham os requisitos legais. Mas também tem um caráter pedagógico. Sem prejuízo, nós temos aqui, no artigo 47, por exemplo, proibição de exercício de cargo ou função ou atividade pública, ou proibição de exercício de profissão ou atividade de ofício, que dependam de habilitação especial ou autorização ou licença de poder público. Talvez seja mais proporcional. Mas eu ia chegar a essa outra pena restritiva, porque, sendo superior a um ano, é possível a conversão em duas. E eu ia, inclusive, mencionar essa que a Vossa Excelência aludiu, que é a interdição temporária de direitos, especificamente no que se refere, tendo em vista a natureza do crime por este réu praticado, a proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. É uma pena, é uma sanção penal restritiva de direitos. É uma alternativa à pena de prisão. Não é mesmo? Senhor presidente, é que eu, na multa, acompanho a Vossa Excelência. Eu não explicitei, agora o ministro Celso explicitou. Eu tenho acompanhado o revisor, mas na multa eu acompanho a Vossa Excelência. Na multa. Então, prevaleceu a multa de... Vossa Excelência, ministro Tó. Eu voto na multa acompanhando a Vossa Excelência, senhor presidente, e quanto à pena restritiva de liberdade, o eminente revisor. Sim, prevaleceu, então... Não, o que você está fazendo aqui? O senhor presidente apenas prevaleceu. Minha pena de multa ao final. Bem, prevaleceu, então, a pena de dois anos e seis meses de reclusão, mais 25 dias multa no valor de 10 salários. Pois não? Não, temos que fixar... Não, acho que não, verificar se o tribunal converte ou não a pena privativa de liberdade, como Vossa Excelência preconiza, em pena restritiva de direitos. E, em caso positivo, quais serão as penas restritivas? Senhor ministro Celso, eu acolho a sugestão de Vossa Excelência e fixo esta pena restritiva de direito de... Qual foi mesmo a proposta? A proposta que eu sugeri é apenas para exame do tribunal, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. Limitação de fim de semana, não é? Porque a prestação de serviços à comunidade tornou-se uma sanção tão banalizada. Banalizada... É uma vergonha, na verdade, não é? Mas, de qualquer maneira, enfim, fica ao exame do tribunal, não é? Sim. Mas eu acho que há uma questão prévia, verificar se é caso ou não de conversão. A mim me parece que sim. Parece que sim. Em dois anos e meio... E em caso... Isso não há divergência, né? Agora temos que definir... Explicitar. A pena restritiva de direitos. A menos que Vossa Excelência pretenda, enfim, em momento posterior... Sim, eu vou refletir um pouco melhor e, mais adiante, ainda nesta sessão, eu sugerirei com mais precisão essa pena restritiva de direitos. É, mas eu acho que é importante definir no título penal o condenatório. Eu gostaria de fazer uma recontagem, porque eu acho que prevaleceu na multa a fixada por mim, de 150, né? 150 dias do outro. É isso mesmo. Passo à dosimetria do réu Romeu Queiroz. Não, não é Romeu Queiroz. Bispo Rodrigues. Cadê? Você me deixou aqui? Não, não é aqui. Ah, cadê? Bispo... Bispo Rodrigues. Carlos Alberto Rodrigues Pinto, ou Bispo Rodrigues. Crime de corrupção passiva. Item 6.2, a linha E.1, artigo 317. A pena é a mesma de 2 a 12 anos e multa. Trata-se, no caso do réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto, do recebimento de R$ 150 mil a título de vantagem indevida oferecida pelo esquema criminoso de cooptação do Poder Legislativo implementado pelo partido que controlava o governo federal. O recebimento consumou-se em dezembro de 2003. O réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto enviou como intermediário um funcionário do seu partido, o senhor Célio Marques, que recebeu a propina na agência do Banco Rural em Brasília, valendo-se do mesmo do mecanismo, do já conhecido mecanismo de lavagem de dinheiro estruturado pelos réus dos núcleos publicitário e financeiro. A culpabilidade de Carlos Alberto Rodrigues Pinto é exacerbada, pois ele era não apenas parlamentar federal, mas também coordenador da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, vice-presidente e vice-líder do Partido Liberal à época dos fatos. Seus posicionamentos, portanto, guiavam votos de vários outros parlamentares que nele depositavam confiança, assim como seus eleitores. É, pois, elevada a reprovabilidade da sua conduta. O acusado não apresenta antecedentes criminais. A conduta social e a personalidade do réu também não permitem exacerbar a pena base. Os motivos que levaram à prática dos crimes de corrupção passiva são extremamente graves, como demonstrado ao longo deste voto, pois o acusado aderiu à tentativa de subjulgação do Poder Legislativo por meio de práticas antirrepublicanas tendentes a eliminar ou a minimizar o papel de outros partidos que não aderissem ao esquema criminoso, com isso violando abertamente os mais caros princípios da nossa República. O réu tinha por objetivo capitalizar o partido de que era vice-presidente nacional e vice-líder, alugando, entre aspas, a sua legenda para se beneficiar de modo permanente de vantagens financeiras. O móvel do réu Bispo Rodrigues foi não apenas o recebimento de vantagem indevida para a prática de ato de ofício, mas igualmente a apropriação e mercantilização do próprio mandato. Assim, os motivos do delito pelo qual o ex-líder da bancada evangélica na Câmara dos Deputados foi condenado foram graves e minam por si só as próprias bases da sociedade livre, plurima e democrática. Circunstâncias dos crimes também não são favoráveis ao réu. No caso, o caso Alberto Rodrigues Pinto empregou o seu mandato parlamentar para obter soma elevada em espécie e o modo de execução do delito, através do envio de pessoas simples, o motorista do partido de que o acusado era o segundo principal representante, afronta de modo mais grave o relevo do cargo exercido e aponta para uma reprovabilidade maior. As consequências dos crimes igualmente se mostram extremamente desfavoráveis, uma vez que a solicitação e o recebimento de milhões de reais pelo parlamentar não configura um crime de corrupção passiva, é verdade que neste caso, comprovadamente, ele recebeu apenas essa quantia de 150 mil reais, mas não vejo como minimizar essa conduta que destoa, sem dúvida alguma, dos casos concretos que se encontram na práxis judicial cotidiana. Ao contrário, as consequências do crime de corrupção passiva praticado por um parlamentar, detentor de dupla condição de prestígio e poder, ou seja, de líder de bancada e vice-presidente de partido, como era bispo Rodrigues, no período dos fatos e no contexto revelado pelas provas analisadas, produz lesões mais graves ao ordenamento jurídico, pois envolve bens jurídicos que vão além da mera administração pública. Com efeito, a corrupção de um parlamentar em troca do seu voto tem, por consequência, gravíssima lesão, uma lesão à democracia, que se caracteriza precisamente pelo diálogo entre opiniões e visões distintas dos representantes eleitos pelo povo. Foi essa prática dialética e a confiança nela depositada pelos eleitores que lhe otorgaram o mandato eletivo, que o réu tentou impedir ou suprimir em troca de dinheiro. Conforme ficou decidido pelo plenário em relação aos delitos imputados no capítulo 6 da denúncia, aplica-se a pena estabelecida pela Lei 10.763, de 12 de novembro de 2003. E esse crime cometido por José, por Carlos Alberto Rodrigues Pinto, foi praticado em 17 de dezembro de 2003. Portanto, aplica-se a lei mais grave. Tendo em vista tudo o que acabo de dizer, eu fixo a pena base, eu aumento a pena mínima de um ano e seis meses e fixo a pena base em três anos e seis meses de reclusão. Mas, se 150 dias multa, transformo essa perna em definitiva, por não haver nenhuma causa de diminuição ou de aumento e nem qualquer outro elemento que nos leve a algum acréscimo. Portanto, a pena que eu proponho é essa de três anos e seis meses com 150 dias multa. Como voto, Sra. Excelência, o ministro revisou. Matéria de fato? Exclusivamente de fato, Silêncio. Pois não. É apenas que seja considerada a atenuante da confissão. O Carlos Alberto Rodrigues Pinto confessou o recebimento deste valor. Nenhum dos parlamentares negou o recebimento das vantagens. Pelo contrário, todos eles confirmaram ter recebido a vantagem indevida. Eu indefiro. O ministro revisou o recebimento. Todos eles teriam confessado o recebimento. Eles não negaram. Eles confessaram que isso era devido, em razão das questões eleitorais. Negaram o crime, mas... Negavam a existência de qualquer crime. Sim. Confessaram. Alguns, eu tenho até a transcrição, ainda relia pouco. Como se fosse uma ajuda de partido a partido. Então, a confissão a que se referem eles, e alguns apresentaram até memoriais a semana passada, é basicamente sobre a circunstância de terem recebido, que estava comprovado já. Se levando a ordem? Sim. Pois não. Um minuto só. Vou verificar aqui. Excelente, você tem a palavra. Pois não. Eu estou verificando aqui. Ah, está. Presidente, eu tenho uma certa relutância, embora respeite muito a ponderação feita pelo advogado. Eu tenho sempre entendido que a confissão deve ser espontânea, deve ser de molde a colaborar para o esclarecimento de um delito desconhecido. Não basta a admissão de que o indigitado réu, o indigitado indiciado, o culpado, admita, ainda que aberta e francamente, que praticou o delito. Isso parece que não é suficiente, não atende ao que dispõe o artigo 65 com todo respeito. É preciso que essa confissão seja de molde a permitir o esclarecimento de um delito ainda não descoberto pelas autoridades competentes. Não é o caso. Então, senhor presidente, eu passo a dosimetria da pena de Carlos Alberto Rodrigues Pinto quanto ao crime de corrupção passiva previsto no artigo 317 do Código Penal, cuja pena é de reclusão de 2 a 12 anos, mais multa. Tal como vossa excelência, eu assinalo que ficou provado que o réu recebeu a quantia de R$ 150 mil por meio de Célio Marcos Siqueira, em 17 de 12 de 2003, a título de propina, inserindo, portanto, nas penas do citado dispositivo legal já na nova redação. O réu não registra antecedentes criminais para efeito de fixação da pena acima do mínimo legal. Também não existem elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. Contudo, analisando as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tenho que a conduta do réu merece maior reprovabilidade, tendo em vista que exercia, à época dos fatos, o importante cargo ou munos de deputado federal. O mandato popular otorgado a algumas poucas pessoas pressupõe que estas desempenhem o elevado munos públicos que lhes é atribuído com especial retidão de caráter, honestidade pessoal e decoro institucional. A prática de delito contra a administração pública, por aquele que deveria honrar sua escolha como representante do povo, justifica o maior rigor na aplicação da lei penal. Desse modo, senhor presidente, eu fixo a pena base em um ano acima do mínimo legal, estabelecendo-a em três anos de reclusão, mais 15 dias multa. Na segunda fase de aplicação da sanção, observe que não existem circunstâncias atenuantes que possam prejudicar o condenado, nem atenuantes que o beneficiem, motivo pelo qual a pena provisória continua naquele patamar. Na terceira e última fase da dosimetria, inexistente qualquer causa de aumento ou de diminuição, fixo a reprimenda definitiva de Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Bispo Rodrigues, em três anos, mais 15 dias multa. Digo que o regime inicial de cumprimento à sanção corporal, em tese, seria o aberto, segundo expõe o artigo 33, para o segundo C do Estatuto Repressivo. Atento às condições econômicas do réu e tendo em conta o que o plenário assentou, eu fixo o dia multa em dez salários mínimos vigente à época dos fatos, congidos na forma da lei. Também aqui assinalando, Sr. Presidente, que embora provisoriamente estabeleça a multa em 15 dias, multa, a pena pecuniária em 15 dias multa, eu reformularei a minha dosimetria nesse aspecto para me aproximar daquilo que o plenário vem fixando. Três anos, um ano acima do mínimo legal, da pena mínima. Como voto, Sr. Presidente? Sr. Presidente, mantendo a coerência com os votos anteriores, eu também fixo em três anos e seis meses e acompanho, V. Exª, com relação à multa. Ministra Mistóforo. Eu também fixo em três anos, então acompanho o revisor, mas na multa acompanho, V. Exª, Sr. Presidente. Ministra Carles. Eu, no caso também, Sr. Presidente, peço bem a V. Exª para acompanhar o revisor, exatamente para fixar em três anos, portanto, mais os 15 dias multa e o revisor já comunicou que como eu tenho votado com ele na multa, como haverá aproximação, eu também farei o reajuste na forma do que chegará a ser estabelecido. Sr. Presidente, eu estou acompanhando o revisor quanto à fixação da pena, a base da pena definitiva, que eu tenho fixado em três anos e acompanho, V. Exª, quanto à fixação da multa. Ministro Marco Aurélio. Acompanho o revisor integralmente. Ministro Celso. Sr. Presidente, peço bem a ver para acompanhar a V. Exª. Como temos três, quatro, ministro Gilmar, ministra Carles, temos a maioria de cinco votos, e o que prevalece o voto revisor em três anos e quanto à pena de multa, há 150 dias multa, não é? Há 150 dias. Passo a examinar o crime de lavagem de dinheiro por Bispo Rodrigues. Pena de três a dez anos, item, cuida-se do item 6.2, E.2. Artigo 1º, inciso 5º e 6º da Lei nº 9.613. Ficaram vencidos, nesse caso, os ministros Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Marco Aurélio. A circunstância judicial da culpabilidade é negativa em relação a este acusado. O réu Bispo Rodrigues utilizou-se do cargo que ocupava em nome da vontade popular para aferir vantagem criminosa, valendo-se de um ardiloso esquema de lavagem de dinheiro oferecido pelos grupos formados pelos núcleos político, publicitário e financeiro. O réu não possui antecedentes criminais e não considera possível a exacerbação da pena-base com fundamento na sua personalidade ou na sua conduta social. Os motivos são os normais para a espécie, pois o réu pretendia ocultar o delito antecedente e enriquecer ilicitamente. As circunstâncias são negativas. O crime foi praticado envolvendo um funcionário do Partido Liberal, o motorista Célio Marques, em modo de execução reprovável por ter o acusado se valido da sua autoridade na estrutura partidária, aproveitando-se assim para envolver na trama um intermediário que desconhecia a existência da prática criminosa. De todo modo, cuida-se de circunstâncias menos graves do que as que envolveram a prática do crime de lavagem de dinheiro por acusados que empregaram a atuação profissional de corretoras de valores como a Garanhuns e a Bônus Banval. As consequências do delito também permitem a elevação da pena-base, tendo em vista que foram afetados os bens jurídicos abtinentes não apenas ao tipo penal envolvido, mas também outros inseridos na esfera de previsibilidade do acusado, em especial a rigidez do sistema eleitoral brasileiro. Com efeito, os recursos, uma vez lavados, puderam ser empregados em benefício próprio do acusado e para abastecer o Caixa 2 de campanhas eleitorais, o que materializa delito eleitoral. Ante o exposto e atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no artigo 1º da Lei de Lavagem de Dinheiro, eu fixo a pena-base de Bíscopo Rodrigues em três anos e três meses de reclusão e multa no total de 140 dias, multa cada um no valor de 10 vezes o salário mínimo vigente na época do fato. Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição, eu torno a pena definitiva, eu torno definitiva a pena fixada em três anos e três meses de reclusão. O ministro Lewandowski deixou a sala momentaneamente. Ah, ele não vota, é verdade. Como vota a ministra Rosa Weber? Também não voto, presidente. Já votei. Já absolvi. Ministra Carmen, né? Não sou eu. Ministro Fux, primeiro. Senhor presidente, é minha pena que ela se aproxima da pena fixada por vossa excelência, sendo certo que vale lembrar que a pena mínima é de três anos e a máxima é de dez anos e multa. E vossa excelência está fixando nesse limite entre três e dez anos a pena de três anos e três meses, sorte que é mais do que é proporcional. Acompanho o voto de vossa excelência. Ministro Toffoli. Também acompanho o voto de vossa excelência. E a multa, vossa excelência, chegou a proclamar? 140. 140. O meu seria um pouco menos, mas acompanho vossa excelência. Ministro da Carmen. Acompanho o vossa excelência, presidente. Ministro Gilmar. Acompanho o vossa excelência. O ministro Celso. Também. O senhor presidente. O senhor não vota, né? Então, temos pena de... fixada a pena de três anos e três meses de reclusão pelo clima de lavagem de dinheiro, mas 140 dias multa. Com isso, nós encerramos a dosimetria relativa ao réu Bispo Rodrigues, que cumprirá a pena no regime inicial de pena, será o semiaberto, já que totalizou seis anos e nove meses de reclusão. Passo agora a examinar a situação do réu Romeu Queiroz. Em síntese, trata-se inicialmente do crime de corrupção passiva. item 6.3, D.1, artigo 317 do Código Penal, corrupção passiva, pena de dois a doze anos e multa. Em ligeira síntese, trata-se do recebimento de vantagem indevida por Romeu Queiroz, oferecida pelo esquema criminoso de cooptação do Poder Legislativo, implementado pelo Partido dos Trabalhadores. Os recursos foram solicitados em 10 de julho de 2003, janeiro de 2004 e agosto de 2004. O réu Romeu Queiroz enviou como intermediários funcionários do seu partido, ele era presidente do PTB em Minas Gerais, e enviou os senhores José Hertz, Charles Nobre e Paulo Leite, que receberam a propina em nome próprio no escritório da agência de publicidade SMPIB em Belo Horizonte e na agência bancária do Banco Rural, naquela mesma cidade, valendo-se do mecanismo de lavagem de dinheiro estruturado pelos réus do núcleo publicitário e do núcleo financeiro. Quanto ao crime de corrupção passiva, a culpabilidade de Romeu Queiroz é elevada, pois ele era não apenas parlamentar, mas também presidente de partido e presidente de uma comissão técnica da Câmara dos Deputados, a Comissão de Transportes, à época dos fatos. Além de ter recebido dinheiro em julho de 2003, mediante acordo firmado pelo então presidente do PTB, senhor José Carlos Martínez, com os corruptores, o acusado Romeu Queiroz, desejoso de receber mais dinheiro em 2004, só licitou a ajuda do então ministro dos transportes, senhor Anderson Adalto, que admitiu ter ligado para o réu de Lúbio Soares para que este atendesse ao pleito do então presidente da Comissão de Transportes da Câmara dos Deputados. Romeu Queiroz admitiu que o valor negociado na ocasião foi de 300 mil reais. O dinheiro foi pago a título de vantagem indevida, como ficou demonstrado ao longo do voto que proferi na fase cognitiva. É assim elevada a reprovabilidade da sua conduta. O acusado, quanto aos antecedentes criminais, nada tenho a dizer, tão pouco quanto à conduta social e à personalidade do réu, que nada acrescentam no que diz respeito à fixação da pena. Os motivos que conduziram à prática dos crimes de corrupção são extremamente graves, como demonstrado ao longo deste voto, pois o acusado pretendeu contribuir com os também deputados federais e líderes José Carlos Martinez e Roberto Jefferson, no sentido de alugar a legenda que dirigiam para se beneficiar de modo permanente de vantagens financeiras. As circunstâncias do crime também são desfavoráveis. O réu Romeu Queiroz executou o crime de corrupção passiva, valendo-se da atuação de funcionários do partido que lhe eram subordinados, para realizar o recebimento de elevadas quantias em espécie em agências bancárias. Chegou a se dirigir ao escritório da SMPIB em Belo Horizonte, no decorrer da prática criminosa, determinou que o intermediário José Hertz viajasse à Brasília em duas oportunidades, portando os valores em espécie que lhe eram dirigidos. Esse modo de execução do delito, praticado em concurso de agentes com o senhor José Carlos Martinez, que faleceu antes da denúncia, concurso de agentes com o réu Roberto Jefferson e com o também réu Emerson Palmieri, merece reprovação maior do que a mínima prevista abstratamente pelo legislador. As consequências do crime, igualmente, se mostram extremamente desfavoráveis, uma vez que a solicitação e o recebimento de propina por um parlamentar configura não simplesmente um crime de corrupção passiva, ordinário, de consequências mínimas ou reduzidas, mas sim um delito de consequências que vão além do bem jurídico protegido pelo tipo penal genérico e causam lesões não apenas à administração pública, mas igualmente ao regime democrático, ao pluripartidarismo, à separação e à independência entre os poderes, todos inseridos na esfera de previsibilidade do acusado. Com efeito, a corrupção de um parlamentar em troca do seu voto tem, por consequência, uma lesão à democracia, que é, como eu já disse, caracterizada pelo diálogo entre as opiniões dispares encontradas na sociedade. Como ficou decidido pelo plenário, em relação aos delitos imputados no capítulo 6, aplica-se, neste caso, também a pena fixada pela Lei 10.763, de novembro de 2003. Com efeito, por ser o crime de corrupção passiva lógica e cronologicamente posterior ao delito de corrupção ativa, a incidência penal é a mesma dos casos anteriormente, julgados. Por tudo o que foi dito e atento ao disposto nos artigos 59, 68 e 317 do Código Penal, eu aumento a pena mínima de um ano e seis meses, encontra-se errado aí na minuta, para fixá-la em três anos e seis meses de reclusão, 150 dias multa, pena essa que torna definitiva, tendo em vista a ausência de atenuantes ou de agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição. Portanto, três anos e seis meses, 150 dias multa. É como voto. Ministro Lewandowski. Estabelecendo a dosimetria do réu Romeu Queiroz quanto ao delito de corrupção passiva. Eu inicio meu voto dizendo aquilo que todos sabem, que a Lei 10.763 alterou em 12 de anos, em 2013, a redação do artigo 317, ampliando a pena de um ano de reclusão a oito para dois a doze anos de reclusão, além da multa. Mas a denúncia apontou e se comprovou durante a instrução criminal que a vantagem devida recebida pelo réu Romeu Queiroz ocorreu ao longo dos anos de 2003 e 2004, mas o primeiro recebimento deu-se em 10 de setembro de 2003, ou seja, na redação originária do artigo 317 do Código Penal. No caso, portanto, a meu ver, deve-se aplicar a redação primitiva do 317 do Código Penal, cuja pena culminada era de um a oito anos de reclusão mais multa. Isso porque, em se tratando de corrupção passiva, estamos diante de um crime formal, nas palavras de Roberto Bittencourt, César Roberto Bittencourt. Trago aqui a sua chega doutrinária que diz, consuma-se instantaneamente, isto é, com a simples aceitação da vantagem devido ao recebimento desta ou aceitação de mera promessa daquela. Como o delito em questão, desta forma, consumou-se com o primeiro recebimento, que ocorreu em 10 de setembro de 2003, e tratando-se os demais valores recebidos de mero exaurimento da conduta, como temos decidido aqui, porquanto a corrupção passiva é, entre aspas, um tipo misto alternativo, no qual a prática de mais de uma conduta deverá importar infração penal única, e aqui cito Rogério Greco, Código Penal comentado. Estou aplicando, então, a redação anterior, mais benéfica ao réu, que precedeu a Lei 10.763. E aí, com relação ao artigo 59, eu aponto inicialmente que o réu não registra antecedentes criminais. Por outro lado, inexistem elementos para avaliar a sua conduta social e personalidade. As circunstâncias dos crimes também não revelam nenhuma, ou não revelaram nenhuma excepcionalidade. Os motivos e as consequências deste, bem como a culpabilidade do réu, no entanto, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando que Romeu Queiroz era detentor de mandato parlamentar, em quem os eleitores depositaram incondicional confiança para que ele representasse condignamente os seus interesses, mas que agiu exatamente de modo contrário aos anseios da coletividade ao receber vantagem financeira indevida. Então, assim, com relação ao crime tipificado no artigo 317 do Código Penal, estabeleço a pena-base em um ano e seis meses acima do mínimo legal, ou seja, em dois anos e seis meses de reclusão, mais 25 dias multa. Na segunda fase da fixação da pena, observe que não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a sua sanção deve permanecer naquele mesmo patamar. Na terceira e última fase da dosmetria, inexistente qualquer causa de diminuição ou aumento da pena, torna o definitivo a sanção em dois anos e seis meses de reclusão, mais 25 dias multa, estabelecendo o dia multa em 10 salários mínimos, provisoriamente, mas definitivamente no que tange a pena corporal. É como voto, senhor presidente. Dois anos e seis meses. Ministra Rosa. Também, senhor presidente, pedindo venha a vossa excelência, porque entendo que a lei de regiência anterior, também aumentando um ano e seis meses, chego a dois anos e seis meses, já que a pena mínima seria um ano. E na multa, acompanho a vossa excelência. Ministro Fux. Senhor presidente, eu concluo que os fatos ocorreram sob a age da lei 10.763, a pena é de dois a doze anos e a corrupção passiva é aumento em um ano e seis meses, três anos e seis meses, que está mais próximo da pena de vossa excelência. Acompanho a vossa excelência. Ministro Stoff. Senhor presidente, vossa excelência, nesse caso da corrupção passiva, aplicou a continuidade delitiva. Não? Não, na lavagem. Ah, na lavagem. É. Nós estamos na lavagem. Não, não, ainda não. Estamos na corrupção passiva. Ah, é na ordem do meu está diferente. O relator do 71 confirma a tese do relator, ou seja, ele realmente recebeu quantias em 2003 e 2004. Mas com exaurimento. A partir do momento em que se entende que não há continuidade delitiva, evidentemente o crime foi praticado em 2003. Comisão. E há dois dados que são penalmente relevantes. 10 de julho de 2003, janeiro de 2004 e agosto de 2004. Considerada a superveniência da lei 10.763 de novembro de 2003. Aí o sistema não fecha, porque a partir do momento em que não se reconhece a continuidade delitiva no crime idêntico, evidentemente se toma o crime como preconizado pela doutrina, como meramente formal, e a prática ocorreu em 2003, antes da lei nova. Entendi. Ele recebeu, eu dei as datas, eu entendo que o recebimento, o ato de receber, faz parte do tipo penal. E ele recebeu também, ele recebeu em 2003 e duas vezes em 2003. Nós temos decidido assim, quer dizer, e a doutrina é absolutamente humana, quer dizer, o primeiro recebimento é o que caracteriza o crime do artigo 317 e os demais são parcelas, são mela consumação do primeiro delito. Eu falei que, enfim, em alguma dessas anteriores sessões, essa mesma questão surgiu em face desse mesmo diploma legislativo e lá como aqui, na linha do que V. Exª. subseira e agora o eminente ministro Marco Aurélio, a despeito dessas datas, duas das quais após, mas o fato é que o tribunal, no juízo de conhecimento que proferiu ao condenar, não reconheceu a existência da continuidade delitiva. Se nós tivéssemos reconhecido o nexo de continuidade delitiva, daí sim seria o caso de se aplicar as sumas que 711 eu tenho em versão, não é? Ou seja, o crime único. Uma conduta apenas e não uma pluralidade de ações. Então, sob esse aspecto, realmente, como nós não reconhecemos a existência do nexo, do vínculo de continuidade delitiva, a mim me parece que prevaleceria a primeira conduta, não é? A primeira conduta... 10 de julho de 2003. Em julho, 10 de julho de 2003. Portanto, conduta anterior à edição da lei, que se deu em 13 e 12. A reprimenda penal. Agora, se nós tivéssemos reconhecido aí, sim, o nexo de continuidade delitiva, mas não o reconhecemos, daí seria o caso de se aplicar a Lex Gravior, considerada diretriz fundada na súmula 711. Mas não é o que aconteceu. E eu fiquei vencida com relação a se tratar de crime material. Na verdade, o plenário entendeu que era formal. Nós vamos chegar ao seguinte paradoxo. O réu, o eventual réu que recebeu em 2003 e 2004 vai ter uma pena menor do que aquele que só recebeu em 2004. Exceto se o tribunal, porque quem só recebeu em 2004, na vigência já da Lei 9, evidentemente ela se submete. Pois é, mas o que eu estou dizendo é que... O risco de praticar a conduta sob uma pena mais grave. É por isso que quando houve alteração da lei, depois do advento da Lei 10.763, a conduta foi apenada mais gravemente, exatamente porque a sociedade reclamava que se endurecesse as penas para que estes comportamentos, estes delitos contra a administração pública fossem coibidos com mais rigor. Então, assumiu o risco de uma pena mais grave. O V. Exª chegou a que resultado... Há dois anos e seis meses. Dois anos e seis meses. Partindo da pena de um. De um. Como vota o ministro, a ministra Rosa. Já votou? Já votou. É a minha... Ministro Fux. Ministro Fux. Sr. Presidente, muito embora tenha surgido essa explicitação do dado de fato, eu tenho utilizado essa metodologia de acompanhar a pena da qual o meu voto mais se aproxima. Então, muito embora haja essa explicitação de que o colegiado não acolheu a continuidade delitiva, que daria bem mais, que teria um acréscimo aí da continuidade delitiva, a minha pena fixada é mais se aproxima dos três anos e seis meses. Então, eu mantenho essa fixação da pena que, nesse particular, coincide com o voto de V. Exª. Faça a motivação. Também aqui vou acompanhar o eminente revisor pedindo vênia e na multa, V. Exª. O revisor, quanto à pena corporal e quanto à pena de multa, acompanhe V. Exª. Ministra Cármenos. Também peço vênia, V. Exª, para acompanhar o ministro revisor, presidente. Ministro Gilmar Mendes. Eu vou acompanhar o revisor, presidente. E a conta multa, acompanho bastante. Ministro Marparé. Presidente, acompanho o revisor e digo que a situação desse acusado, Romeu Ferreira Queiroz, é uma situação muito semelhante à de José Rodrigues Borba, em que o tribunal fixou a pena de dois anos e seis meses. Por isso, acompanho a sua excelência. Sim. E, de qualquer forma, reservando-me a apresentar, quando tivermos a conclusão da dosimetria, a apresentar o voto quanto à continuidade delitiva. E daí eu pediria, inclusive, a V. Exª, se for possível, que encaminhasse os espelhos das penas com as retificações havidas e as conclusões do plenário. Porque, fatalmente, eu terei que considerar a pena mais grave e aplicar a percentagem do 71. Sim, mas eu lembro que não houve continuidade delitiva nesse caso. Ok. Não houve, não foi considerada continuidade delitiva. Não, mas é que a sua excelência está cogitando de considerar entre os crimes distintos. De continuidade delitiva, não como preconizado por V. Exª, que está ligada a crime a crime, mas crimes da mesma espécie. Ah, sim. Aquela questão, por V. Exª. É algo mais abrangente. Sim. Ministro Celso Milão. Senhor presidente, eu peço, venha a V. Exª, para acompanhar quanto à pena privativa de liberdade, o voto do eminente ministro revisor. E acompanho, V. Exª, na parte concernente à sanção pecuniária. Então, o nosso plenário decidiu, então, neste caso, fixar a pena em dois anos e seis meses de reclusão, mais 150 dias multa. Passo ao exame do crime de lavagem de dinheiro relativo a este réu, Romeu Queiroz. A pena de reclusão de três a dez anos trata-se dos itens 6.3,2, d.2, artigo 1º, inciso 5º e 6º da Lei de Lavagem de Dinheiro, três vezes, três operações. Ficaram vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Circunstância judicial da culpabilidade é negativa em relação a este acusado. O real Romeu Queiroz valeu-se do mandato parlamentar que ocupava, em nome da vontade popular, para oferir vantagem indevida, valendo-se de um ardiloso esquema de lavagem de dinheiro oferecido pelos núcleos político, publicitário e financeiro. O réu não possui antecedentes criminais e eu não considero possível a exacerbação da pena básica com fundamento em sua personalidade ou conduta social. Os motivos são os normais para a SPS, pois o réu pretendia ocultar o delito antecedente e enriquecer-se ilicitamente. As circunstâncias do crime de lavagem são também negativas. O crime foi praticado envolvendo funcionários do Partido Trabalhista Brasileiro, no caso, o motorista Célio Marques, em modo de execução reprovável por ter o acusado Romeu Queiroz, lançado mão da sua autoridade na estrutura do Partido e, assim, aproveitando-se do fato de os intermediários desconhecerem a existência da prática criminosa. De todo modo, vale salientar que esse modo de execução é menos reprovável do que o empregado por outros correus, como os correus do Partido Liberal e do Partido Progressista, que se utilizaram de método mais sofisticado, com atuação profissional de corretoras de valores como a Guaranhuns e a Bônus Banval, respectivamente. As consequências do delito também permitem a elevação da pena-base, uma vez que foram afetados bens jurídicos atinentes não apenas ao tipo penal envolvido na SPF, que é a administração da Justiça, mas também outros inseridos na esfera de previsibilidade do acusado, em especial a rigidez do sistema eleitoral brasileiro. Com efeito, os recursos tão logo lavados puderam ser empregados em benefício próprio do acusado e para abastecer o Caixa 2 de campanhas eleitorais, que materializa delito eleitoral. Ante o exposto, eu fixo a pena-base do acusado Romeu Queiroz em três anos e quatro meses de reclusão. Incide, no caso, a causa de aumento da continuidade deletiva. Como se viu, o réu estabeleceu desde meados de 2003 uma estrutura permanente voltada à lavagem de dinheiro através do diretório regional do PTB, que era presidido por ele. Tanto é assim que o acusado Romeu Queiroz chegou a ligar para Simone Vasconcelos e informar que o senhor José Hertz, principal intermediário do parlamentar para o recebimento de propina em Belo Horizonte, dizendo que ele estava autorizado a receber dinheiro em seu nome e seguir as instruções do Correio Emerson Palmiério, sempre que necessário. O acusado valeu-se também dos serviços do senhor Paulo Leite Nunes para viabilizar o recebimento de vantagem indevida com o emprego de mecanismos de lavagem de dinheiro oferecidos por Marcos Valério e seus sócios em colúdio com os dirigentes do Banco Rural. De acordo com as provas analisadas na fase cognitiva, o acusado praticou três crimes de lavagem de dinheiro em continuidade delitiva, razão pela qual eu aplico o aumento na fração de um quinto, tal como ficou definido por este plenário, de modo que a pena privativa de liberdade alcança o quântum de quatro anos de reclusão. Ausentes outras causas de diminuição ou de aumento, eu torno a pena definitiva em quatro anos de reclusão e multa no total de 180 dias, cada um no valor de 10 vezes o salário mínimo vigente à época. Aplico ainda o artigo 7º da Lei nº 9.613, de 1998, e artigos 91 e 92 do Código Penal, que determinam a perda em favor da União de Bens, Direitos e Valores, o objeto do crime, e a interdição do exercício de cargo ou função de qualquer natureza, de diretor, membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º da Lei de Lavagem de Dimento. Como vota, V. Exª, o ministro Ricardo Lewandowski? Ah, ele não tem voto. Nem ele, nem o ministro Marco Aurélio, é verdade. Ministra Rosa Weber. Sr. Presidente, eu acompanho integralmente V. Exª, que só acresceu quatro meses a pena mínima e acresceu um quinto pela continuidade delitiva. Ministro Fultz, ministro Torsten, ministro Carme, ministro Gilmar Ney, ministro Marco Aurélio, Ah, perdão. Ministro Celso. Com V. Exª, senhor presidente. Ficou, portanto, fixada a pena de quatro anos de reclusão para esse crime de lavagem de dinheiro, mas mais 180 dias multa, cada um no valor de 10 vezes o salário mínimo vigente à época do fato. Passo agora... Luiz, bote aqui a sua planilha, tá? Uma hora. Passo ao exame da situação do réu Valdemar Costa Neto. Quanto ao crime de formação de quadrilha, em razão do empate ocorrido na votação, o plenário decidiu absolver o réu Valdemar Costa Neto. Passo, portanto, ao exame do crime de corrupção passiva, item 6.2, B.2, artigo 317 do Código Penal. A pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. A culpabilidade do réu é elevada, pois ele era o presidente do Partido Liberal e exerceu a liderança da legenda na Câmara dos Deputados. Nessa condição, o acusado negociou e promoveu a venda do apoio político dos parlamentares da sua legenda. Para tanto, participou de reuniões em que foram solicitados recursos milionários em contrapartida pela prática de atos de ofício favoráveis ao governo federal, no sentido indicado pelo Correio José de Seu. É, portanto, reprovada, provável a elevada a reprovabilidade da sua conduta. Ele não apresenta antecedentes criminais, conduta social e personalidade neutros. Os motivos que conduziram à prática dos crimes de corrupção passiva são extremamente graves, como ficou demonstrado ao longo do voto, pois o acusado tinha por objetivo capitalizar o partido por ele presidido, alugá-lo, alugar a legenda para se beneficiar de modo permanente de vantagens financeiras. Com efeito, o móvel do réu Vandemar Costa Neto não foi apenas o recebimento de vantagem indevida para a prática de atos de ofício, mas, igualmente, uma verdadeira apropriação e mercantilização do mandato mediante práticas antirrepublicanas tendentes a eliminar outros partidos que não aderissem ao esquema criminoso, violando abertamente os mais caros e importantes princípios sobre os quais se apoia o edifício republicano nacional. Portanto, os motivos do delito pelo qual o ex-presidente e líder do PL foi condenado foram extremamente graves e minam as próprias bases da sociedade livre, plurima e democrática. Circunstâncias dos crimes também são desfavoráveis, uma vez que Valdemar Costa Neto utilizou-se do poder e da influência que exercia sobre os parlamentares de seu partido para obter recursos em benefício privado, recursos que, no mais das vezes, foram recebidos através do seu assessor e tesoureiro do Partido Liberal, o Correio Jacinto Lamas, o qual era encarregado de buscar a propina onde ela fosse disponibilizada, inclusive em outras unidades da Federação, e entregá-la na residência do parlamentar. As consequências do crime igualmente se mostram extremamente desfavoráveis, uma vez que a solicitação e o recebimento de quase 10 milhões de reais pelo parlamentar não configura apenas um crime de corrupção passiva de consequências mínimas ou reduzidas como aqueles que encontramos na praxe judicial cotidiana. Ao contrário, as consequências do crime de corrupção passiva praticado por um parlamentar detentor de dupla condição de prestígio e poder de líder e presidente de partido, como era o Real Valdemar Costa Neto no período dos fatos e no contexto revelado pelas provas longamente analisadas, produz lesões muito mais graves ao ordenamento jurídico, pois envolve bens jurídicos que vão além da mera administração pública, ou seja, regime democrático, pluripartitarismo, separação e independência entre os poderes, todos inseridos na esfera de previsibilidade do acusado. Conforme ficou decidido pelo plenário em relação aos delitos imputados no capítulo 6 da denúncia, aplica-se a pena estabelecida pela Lei nº 10.763, de 12 de novembro de 2003, com efeito, por ser o crime de corrupção passiva lógica e cronologicamente posterior ao delito de corrupção ativa, a incidência penal é a mesma dos casos anteriormente julgados. assim, e atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no artigo 307 do Código Penal, eu aumento a pena mínima de dois anos e fixo a pena base em três anos e seis meses, ano e meio, fixo a pena base em três anos e seis meses. três anos e seis meses a pena base. Não há atenuantes. Aplica-se a agravante do artigo 62.1, ou seja, ter o acusado promovido e organizado os crimes de corrupção passiva, dirigindo atividades dos demais correus. No caso, o senhor Jacinto Lamas, o seu irmão, Antônio Lamas, que agiu sem dólar, e os correus, Lúcio Funário e José Carlos Batista. Por essa razão, eu aumento a pena base em um sexto, alcançando quatro anos e um mês de reclusão e multa, totalizando 190 dias multa, mesmo sendo cada dia multa no valor de dez vezes o salário mínimo vigente na época. É esta pena que eu torno definitiva em quatro anos e um mês de reclusão e 190 dias multa. um voto eminente do ministro pela ordem, realizou. Exclusivamente matéria de fato, Matéria de fato, foi então. O primeiro recebimento nesse caso se deu em fevereiro de 2003. A própria denúncia diz que o acordo teria se dado em agosto de 2002. Esse foi o entendimento da Corte com relação ao crime de corrupção passiva. E se pede também a aplicação da atenuante mais uma vez da confissão nos termos do artigo 65 e 53, uma vez que, nesse caso, diferentemente até do outro, nesse caso, há inclusive recebimentos que foram confessados e que não foram demonstrados pela Procuradoria-Geral da República. O primeiro recebimento se deu em agosto de 2004. É o que eu tenho. E houve outros recebimentos.